Apoio Cultural, Lírios Garden e Doutora de Milson Rosa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Meu povo, que coisa boa! Sexta-feira, super final de semana, chegou né? Quando chega sexta-feira a gente fica muito mais feliz do que normalmente é. Eu sou ligada no 220. Quando chega na sexta eu vou, dobro, vou para os 440. Que bom, alegria, harmonia, muita paz para a vida de cada um, tá? Que a sua semaninha está encerrando, né? Está encerrando uma semana bacana. Que tenha sido legal para você, que você tenha trabalho. Deixa eu arrumar meu cabelo aqui, gente. Espera aí. Deixa eu arrumar aqui. Que a semana tenha sido linda para todas vocês, minhas amigas. Sexta-feira a dona de casa trabalha bastante, né? Deve estar aí cansadona, cuidou dos afazeres da casa, trabalhou fora, cuidou do marido, dos filhos. Mas agora vai se sentar para me assistir. O programa está lindo, está gostoso, está com mensagem boa, está com música boa, está com matéria muito boa. Por falar em matéria boa, o que é bom tem que ser mostrado logo, né? Já vou abrir o programa com o nosso quadro Mostre o Seu Estilo. E pela primeira vez o estilo masculino, né? O lindo rapaz escancarou as portas do seu guarda-roupa para mostrar para a gente o seu estilo. O estilo para o dia a dia, o estilo para ir para a balada, para passear, para trabalhar. Então nós já vamos abrir o programa de hoje mostrando o estilo de quem? Do Joás Estevão. A Islânia adorou fazer a matéria, não foi? Ela adora moda, ela adora falar de coisas bonitas, ela adora gente bonita. Foi lá e o Joás ficou muita vontade com ela e abriu as portas do guarda-roupa. E aqui está o estilo dele. Olá, Marta. Olá, pessoal de casa. Hoje o quadro Meu Estilo está especial. Convidamos ele, o modelo e advogado Joás Sepúlveda Estevão, para gravar com a gente o quadro. Pela primeira vez vamos gravar com um homem, né? Acho que os homens estavam pedindo um quadro, um programa especial para eles, né? Até porque a gente só fala de mulher, né? Por que não para os homens? Olá, Joás, tudo bom? Tudo e você? Estou bem também. Errei bastante o seu nome, né? Ah, um pouquinho só, mas está certo. Com certeza. Qual é a origem do Sepúlveda? Sepúlveda tem origem espanhol. E o outro? Italiano. Ah, complicado, né? Qualquer um sobrenome espanhol, italiano, junto, assim, atrapalha na dicção, né? É, é uma raça bem teimosa, né? Já deu para... Mas, tá, geralmente eu tive uma certa dificuldade, sempre em escola, o pessoal erra o meu nome, desde o Joás, o Feijôas é... Só ler as primeiras letras, é... João... Aí eu... João Seupúlveda, tipo... Aí eu falo, ô professor, acho que está meio errado aí. É que é... Acostumado. É difícil um pouco na hora da dicção, né? Na hora da pessoa falar, mas... Escrever, acho que o pessoal escreve certo, né? É, dá uma enroscada no Sepúlveda ali e tal, mas... Eu vou soletrando, já estou acostumado. A gente se adequa às coisas, né? É, já estou acostumado também, meu nome é bem difícil. Mas, Joás, você é advogado? Sim, sou advogado desde o ano passado, desde 2014, que eu comecei a exercer com a carteirinha, mas eu fui aprovado na ordem ainda quando eu estava na faculdade, em 2013. Foi aprovado cedo, que eu vejo que o pessoal demora bastante para conseguir, alguns anos até tentando, né? É, depende, né? Tem alguns que têm o melhor desempenho durante a faculdade, durante a prova, outros chegam na hora da... Sabem, chegam na hora da prova, bate o nervosismo, não sai, às vezes tem o azar também de cair justamente aquilo que você não estudou muito. É como um concurso com uma prova normal, mas é bem concorrido, é bem difícil, é bem exigido. Quem se dedica mais, tem mais chance de ser aprovado logo de cara, né? É, exatamente, como o pessoal diz, né? 90% esforço e 10% de talento. Tem que ralar. Tem, tem que se esforçar. E como que é, você é tão jovem, já exerce a sua profissão, assim, como que é conciliar a sua profissão de advogado com a de modelo? Bom, isso, eu comecei a atuar como modelo durante a faculdade ainda. E eu era estagiário, então eu ia conciliando ali a agenda e tal. E como advogado, você monta a sua agenda também. Então, não é todo dia que você tem que fazer um atendimento de um cliente, você pode adiantar um atendimento, marcar para depois, remarcar. Só o que não dá para ser alterado é data de audiência e tudo mais. Então, se o pessoal me liga com uma certa antecedência para eu marcar algum job e tal, a data, horário, eu vejo, olha, tem disponibilidade, não tenho, dá para a gente marcar no, por exemplo, não tenho segunda-feira, mas eu tenho na terça, pode ser? Ah, pode, beleza. Não tem, vai, então deixa para o próximo. E assim vai. Tem uma agenda bem flexível. O advogado tem essa prerrogativa, né, de ter uma agenda flexível. E o modelo também, ambas as profissões são autônomos, então dá tudo certo. Joás, o nosso quadro é de moda, a gente mostra o estilo. Então, escolhemos você, que é todo bonitão, modelo e jovem, para representar aí a machaiada que assiste o programa, né. Vamos ver como que você se veste para ir para o trabalho? Bora lá. Joás, como você costuma se vestir na hora de trabalhar? Porque eu sei que advogado tem aquela postura séria. Bom, o clichê do advogado é terno, né, mas como o nosso clima aqui é bem quente, então nem sempre. Geralmente é uma calça social, sapato, camisa e gravata. Mas quando é um ato mais formal, uma audiência, a regra é vamos de terno. Que tipo de camisa que você gosta? Liza, com estampa? Olha, com o social dá para você brincar bastante. Eu sou bem chato com relação à moda, à maneira de se vestir e eu vou pesquisando. Tipo, tem algumas regras para não ficar brega o social. Por exemplo, você nunca pode manter todas as peças trabalhadas. A regra é, tem alguma, pelo menos uma peça, seja a gravata, a camisa ou o terno liso. Então, tipo, isso daí, se você colocar tudo xadrez, nossa, vai ficar... Um agostinho. Exatamente. Então, por exemplo, você pega uma camisa trabalhada com detalhes, você mantém o terno liso. Eu, particularmente, gosto de ternos lisos. Então, você pode trabalhar com a gravata e a camisa, que é mais simples. Eles são mais baratos. E... Eu, para o meu estilo de corpo, eu gosto de terno slim. E a camisa e gravata é o que você pode brincar à vontade. Vai no dia, né? Exatamente. Ah, hoje... Volvo, branco, azul, preto, xadrez, vermelho. Vamos lá. O que você separou para mostrar para a gente hoje? Bom, não trouxe muita coisa. Eu tenho um guarda-roupa até bem diversificado. Mas, vamos de básico aqui. Terno preto, uma camisa azul. Acho que é uma gravatinha slim vermelha, vai ficar legal. É. Derrubando aqui. Para quem não sabe, o Joás, ele é de Cianorte. Então, ele não é daqui de Marama. Daí, pedimos ajuda para a Lucy Lemes para a gente gravar aqui no estúdio dela. Até porque o rapaz não é daqui onde a gente ia gravar, né? Vamos lá? Vamos lá. Olha que bacana, hein? E aí, o estilo do Joás ainda tem a segunda parte dessa matéria, do estilo dele, que a gente vai ver lá mais para o final do programa, viu? Então, daqui a pouquinho, a segunda parte do Mostra o Seu Estilo com o Joás Estevão. Como eu já disse, o primeiro estilo masculino. Desde que a gente estreou o quadro, Mulheres Maravilhosas já passaram por aqui, né? Agora, homem é o primeiro. E que o estilo do Joás, né? Sirva aí para que outros homens também abram as portas dos seus guarda-roupas. Porque a gente quer saber qual que é o estilo masculino também, não só o feminino, tá certo? Por falar em estilo, este é o meu estilo de ser. Olha, gente, olha que look lindo que a chibata preparou hoje. Dizem que com essa roupa aqui eu posso até deitar aqui hoje no meu bancão. Porque quando eu estou de vestido, eu fico meio limitada, né? Para me sentar, sei lá, às vezes aparece um pouquinho a mais. Agora, olha isso. Com essa aqui eu posso até virar piruleta aqui. Ó, vou destilar. Ai, carão. Legal, hein? Um beijo ao pessoal lá da chibata. Muito obrigada. Elas têm um bom gosto danado, né? E mandam os looks assim. É bem engraçado porque elas já têm tanto assim, né? Tanto tempo comigo aqui no programa. Cai como uma luva, serve? Não tem que apertar nada, não tem que... Então, muito obrigada, Eliane Gementes, que montam os looks para mim. A Renata, que é a proprietária da loja. E todas as meninas que me recebem muito bem na chibata. Super beijo para vocês e arrasou. Está bem look balada, não está não? Pensa no look, gente, para ir no show do Carlinho, gente boa. O que vocês acham? Perfeito, né? Gostou? Está aprovado? Muito legal, gente. Muito legal. Valeu, viu meninas aí da chibata? Obrigada mesmo pelo carinho de vocês. Está bem? Quero também agradecer o doutor Admilson Luiz Rosa, da Clínica Exata. Ele é meu apoiador aqui no programa. Eu quero mostrar para vocês agora, então, o VT da Clínica Exata. E aí tem o telefone, você anota. Amanhã de manhã pode ligar e agendar com ele um horário para fazer um tratamento dentário bem bacana. Doutora Admilson Rosa, experiência e excelência em implantes. Com mais de 300 atendimentos por mês. Agende sua avaliação. Doutora Admilson Rosa, implante dentário ao seu alcance. Muito legal. Anotou o telefone? 3624-9559, tá? Gente, além do Mostre o Seu Estilo, que nós já começamos a ver aqui no programa hoje, foram preparadas coisas especiais, inclusive aquela baladinha especial da sexta-feira. Vamos ver o que a produção do programa preparou para esta sexta-feira. Vamos lá, libera aí. Olá, Marta Costa. Hoje é sexta-feira, dia 17 de abril. E já começamos o programa estreando o quadro Meu Estilo Masculino, com o Joá Sepulveda Estevã. Mas não saia daí, ainda teremos muita música com o Carlinho Gente Boa. Tudo isso e muito mais você confere agora, no programa Marta Costa, que está apenas começando. Viu só quantas coisas foram preparadas para vocês? Bom, né? Fazer um programa assim, pensando no que o outro quer assistir. Eu sempre digo que o slogan da TV, o P, tem que prevalecer, né? A TV é feita por você. Então a gente mostra coisas que te interessam, que você quer ver, coisas da nossa cidade, da nossa gente, da nossa comunidade. Nós vamos agora contar para vocês as datas comemorativas de hoje e de amanhã, de sexta e de sábado. As datas comemorativas eu sempre achei muito importantes. Tem umas bem interessantes e que valem mesmo a pena serem lembradas aqui no programa. Hemofilia é uma doença genético-hereditária que se caracteriza por desordem no mecanismo de coagulação do sangue e manifesta-se quase exclusivamente no sexo masculino. Em geral, são hemorragias intramusculares e intraarticulares que desgastam primeiro as cartilagens e depois provocam lesões ósseas. Os principais sintomas são dores fortes, aumentos da temperatura e restrições do movimento. O Dia Mundial da Hemofilia, comemorado no dia 17 de abril, foi criado para divulgar melhor a hemofilia e suas implicações para quem sofre da doença, aumentando a conscientização da população em geral, reduzindo preconceitos e facilitando a luta pelos direitos dos hemofólicos. O Dia de Monteiro Lobato, também conhecido como o Dia Nacional do Livro Infantil, é celebrado no dia 18 de abril. Monteiro Lobato foi um dos maiores escritores brasileiros do século. Foi o precursor da literatura infantil no Brasil e criador dos livros infantis Sítio do Picapau Amarelo, composta por mais de 30 obras. Por esse motivo, a data do nascimento de Monteiro Lobato foi escolhida para celebrar o Dia Nacional do Livro Infantil. O escritor ficou famoso por personagens como Dona Benta, Narizinho e Pedrinho, Tia Anastácia, a boneca irreverente Emília, o Visconde de Sabugosa, o Porco Rabicó e o Rinoceronte Quindim. Tá certo, gente? Tudo isso e o programa tá só começando, hein? Tudo isso e o programa tá só começando. Eu vou pro intervalinho e volto muito rápido. Música 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 Música